Eu vim do interior ver o sol na cidade Botar os pés na areia, mergulhar no mar Confesso, eu sinto falta da tranquilidade Às vezes tenho medo e penso em voltar O tempo é curto e a vida é tão pequena Bateu saudade lá de Miracema Mas não vou voltar pra casa sem ganhar o mundo Eu não vou voltar pra casa sem tentar de tudo Mas não vou voltar pra casa sem fazer barulho E vai valer a pena Vou ver meu som chegar em Miracema A paz que dá ficar ouvindo o som de nada Me deu até vontade de ir pra lá pescar Lembrar do gosto da minha primeira namorada Se pá, eu gosto tanto que eu fico por lá Eu até curti a garota de Ipanema Mas bateu saudade lá de Miracema Mas não vou voltar pra casa sem ganhar o mundo Eu não vou voltar pra casa sem tentar de tudo Mas não vou voltar pra casa sem fazer barulho E vai valer a pena O meu som vai chegar em Miracema E vai valer a pena O meu som vai chegar em Miracema Eu não vou voltar pra casa sem fazer barulho O meu som vai chegar em Miracema